Me dá aqui, Natália Mendonça, que está chegando agora, trazendo informação. Ela está no Jardim Buriti Sereno, em Aparecida de Goiânia, onde uma rua se transformou num verdadeiro lamaçal. Natália, bom dia pra você. Oi, Eloares, bom dia pra você. Tô ouvindo você falar aí um tempinho gostoso pra ficar em casa, mas só pra quem tá com a casa e com a rua da casa em dias, viu? Porque quem não tá, só tem dor de cabeça nesse período do ano. A gente tá aqui no Jardim Buriti Sereno, em Aparecida de Goiânia, pra ser bem exata, na rua Buenos Aires. E olha a situação dessa rua aqui, ó. O pessoal colocou até placas ali, dizendo que estão pagando IPTU, que é melhor o pessoal não passar por aqui, senão vai atolar. E o que tá acontecendo aqui, tá acontecendo, inclusive, há mais de 10 anos. É um problema antigo, um problema recorrente. Quem chamou a gente foi essa galera que tá aqui, que são os moradores. E quem vai conversar comigo é o Marcos. Ô Marcos, vamos contar pro pessoal de casa o que aconteceu aqui? Porque até então, já são mais de 10 anos sem asfalto. Vou dizer aqui que vocês já estão até acostumados, infelizmente. A prefeitura veio e jogou terra aqui, foi isso? Exatamente, isso que aconteceu. A prefeitura não fez a obra de asfalto do recorrer do ano. E aí, na sexta-feira passada agora, vieram aqui, despejaram um caminhão de terra, né? Que nem uma terra apropriada, uma terra amarela, cheia de pedra, não é cascalho. Despejou e esparramou, né? Já era anunciado que isso aqui ia virar um lameiro, um atoleiro. Choveu essa madrugada. Choveu essa madrugada e o atoleiro agora tá formado. E a pergunta que fica é essa, por que a prefeitura não asfaltou e veio aqui e piorou a situação? Se não fosse pra asfaltar, né? Era melhor ter deixado do jeito que tava. Vocês já estavam acostumados. Já estavam acostumados. Dos ruins, pior. Agora piorou de vez. Agora não é porque estavam acostumados que se contentam com isso, não. Porque pagam IPTU, pagam seus impostos direitinho. Eles, vem cá, meu irmão, pra não ter que pisar aí, senão eu vou acabar afundando. Pode vir aqui e falar com a gente. O pessoal chamou a gente, então vamos falar aqui qual é o problema. Você que mora aqui na frente, por exemplo, como é que faz pra tirar o carro aqui ou nem tira? Tem que sair pela culatra, né? Pela outra avenida, porque por aqui se passar, tem risco de atolar. E com cuidado, porque você precisa manobrar aqui. Isso, com cuidado. Criança aqui, como é que faz? Não tem nem como sair, né? Não sai pra brincar nem nada? Só dentro de casa, direto. Quando é a chuva, é o calor, é a poeira. O período de seca, como é que fica a carro? Não, é só a poeira. Não tem nem como lavar, se lava, passa meia hora, tá tudo sujo. O IPTU dá a gente tudo em dia, tudo certinho. E faltam cinco ruas só aqui pra asfaltar. São poucas ruas, né? Poderia resolver. É, não dá pra entender. A gente entrou em contato, Aloares, com o pessoal da Prefeitura de Aparecida de Goiânia. E o que eles disseram foi o seguinte, que a Prefeitura tá cumprindo o seu papel, que seria, de acordo com a Prefeitura, passar a patroa por aqui. Os moradores confirmam, a patroa passa. Mas passar a patroa nesse tipo de terra que não é a mais adequada, só piora a situação. Ok. Sobre asfalto aqui na região, os moradores até dizem, né? Faltam praticamente cinco ruas pra serem asfaltadas. A Prefeitura disse o seguinte, que eles estão fazendo um processo licitatório. A previsão é de que esse processo todinho seja finalizado em janeiro de 2024, pra só depois ter uma assinatura e o serviço aqui começar. Aí eu até comentei aqui com os moradores, ó, lá pra janeiro de 2024 deve terminar a licitação e tudo mais, pra depois começar o serviço. Rápido não é, né? Rápido não é. Eu vou te falar a verdade, eu ficaria com vergonha. É vergonhoso uma Prefeitura que tem uma das maiores arrecadações de IPTU dar uma justificativa dessa. Fosse pra passar a patroa hoje, precisa passar, precisa resolver isso aqui. Agora tem que resolver. Já que começou a bagunça, começou a baderna, agora tem que voltar aqui e arrumar. Porque eu não acredito que isso aqui tem um engenheiro responsável que vai deixar do jeito que tá. Se a Prefeitura largar do jeito que tá, aí ela tá sendo omissa. A gente entende, Aloares, essa questão da licitação que é necessária, tudo bem. Mas hoje mesmo a Prefeitura precisa mandar alguém aqui pra resolver essa situação, porque isso aqui oferece riscos pra população. De um carro atolar, uma criança cair, uma senhora, por exemplo, escorregar. Porque nem calçada eles tão tendo por aqui. Então, realmente é muito perigoso. A Prefeitura precisa resolver isso. É, eu acho que tem uma daquelas placas lá, Natália, que resume bem os sentimentos dos moradores, né? É, se não, olha aí, ó. Tem uma outra placa lá que diz que, como é que é? É, se não pode ajudar, não atrapalha isso. Aí, ó, essa aí, ó. É, se não pode ajudar, não atrapalha. Eu acho que essa placa resume bem o sentimento dos moradores. Se não tem como assaltar, se não tem como fazer um outro trabalho aí, não faz nada. Quando não faz nada, talvez é até melhor do que quando faz alguma coisa desse jeito aí. A gente espera, então, que os moradores do Jardim Buriti Sereno, eles sejam contemplados com benefício e não façam isso aí. Jogando terra onde já não tem asfalto, o problema fica ainda mais grave.